E agora vamos ver quem participa comigo hoje, alô! Alô, moção! Quem fala? Oi, Luiz. Luiz Potência, tudo bem? Tudo bem, moção. Luiz, que é um grande empresário no ramo de massagem à prosta, tá de traficante. Ele que imita sirene de ambulância, limpa seu veco de pedreiro e pede esmola na porta do BBB nas horas vagas. Não dá nada lá na porta do BBB, não dá nada. Nada, o pessoal só diz, perdoe, aí não passa nada embaixo da porta. Atenção, Luiz, cê está preparado? Preparadíssimo, moção. Na corrida contra o tempo, se concentre. Se você acertar, ganha o superprêmio, se errar, a Bomba Detona é aqui no quadro. Bomba Relógio. Calma, relógio, o relógio está ligado com o nome da primeira pergunta. Qual combustível que o Batman usa no Batmóvel? Moção, se eu não me engano, ele deve usar o xixi do Robin, que é flex. Xixi do Robin, eu boto a tenturinha. Mais uma. Quantos inadimplantes existem no Brasil? Onze milhões e duzentos mil, fora o Eke Batista. É o Arromba de Veaco, mais uma. Qual o primeiro instrumento que Moza aprendeu a tocar? O Binibau. Compositor de música clássica, Moza, tocando o Binibau. Mais uma. Quantas pregas a Suzana Vieira tira numa operação plástica? Se não me engano, foram cento e vinte mil, se for do umbigo pra cima. Do umbigo pra baixo aumenta muito, ó, boca de sap... Mais uma. Que música Pedro Álvares Cabral escutava quando descobriu o Brasil? Beijinho no ombro. Beijinho no ombro, dentro da canavela, ele beijando pinta, mina. Xixi, Maria. Atenção. Antes do Loro José, qual era o bicho de estimação da Ana Maria Braga? Um urubu que comia no McDonald's. Quem imaginou o urubu bocão só comia no McDonald's? Essa é a última. O que foi que fez o namoro de Neymar e Bruna Marquezine acabar? Uma tatuagem do Messi na bunda dela. Parabéns! Parabéns, Luiz! O namoro acabou por conta do atentuagem de Messi na poupança de Bruna Marquezine. Ele descobriu e você acertou e acaba de ganhar o prêmio. Você ganhou a parte traseira de uma geladeira pra secar cueca no carnaval. Acabou demais a pessoa com roupa molhada, uma batalha, um tênis, bora pra secar atrás da geladeira. Gostou, Luiz? Gostei. Tá emocionado, ele. Hoje é meu aniversário, queria convidar mamãe pra poder assoprar minha velhinha. Não, não quero assoprar minha tua velha não, porque tá bamba. Tá molo. Tá apagada essa onça aí. Tá cedo, mamãe. É de sete dias. Ah, mais. Luiz, parabéns pra você. A gente espera que você faça aí um bom proveito na traseira dessa geladeira e seque suas roupas durante o carnaval. Queria mandar um beijo. Hã? Queria mandar um beijo pra minha família e pra toda a galera aqui do meu trabalho. E pra galera do Brasil que escuta emoção, porque é um programa muito bom e eu ouço muito tempo já. Olha aí, você vê que faz tempo que ele não faz nada. Luiz, parabéns pra você, felicidade. Tá vendo aí? Achou fácil, quer participar? Na corrida contra o tempo, você pode me enfrentar. Vai lá no site, se inscreva. E você pode ser o próximo a participar aqui do quadro. Ahá! Pumba! Relógio! Aaaaaah!